Vambora Caçadores de Air Drop, vambora filha Tem moleza não Vambora filha Ah, não estou conseguindo pular, velho Horrível, hein, tio? Horrível, hein, tio? Corre, corre, filho da puta Tá com arma e tá correndo de mim na porrada, seu lixo Foda-o, tem um cara aqui que vai chutar armado já Matei o maluco na porrada e eu na... Mano, maluco armado e eu na porrada, tio Vou pra aquela cidadezinha ali, ó Foda-se Foda-se a escola, já fiz minha parte já nesse lugar Paguei Valeu, Gilbertão, 200 bits, moleque, tamo junto Heróis fortes, seu pica-seca do caralho Valeu, mano Beijo nessa sua bunda gostosa aí Saí fora, velho, saí fora, tio Consegui matar um maluco que tava armado no soco E um outro maluco de 12 Atirando em mim Eu consegui librar o maluco Chega Fiz minha parte nessa porra Vou achar uns itenzinhos de cura aqui Depois eu volto pra lá correndo E finalizo quem sobrar daquela porra Pra fazer um ilute pra mim, velho Tô fora, tio Fica azar do caralho Todo lugar que eu entrei naquela porra A gente não tinha uma arma, velho Tá louco Tem cara aqui do lado Ai, 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 ai Meu amigo Tenho munição em 4x e não tenho Vou pegar isso aqui só pra ninguém pegar essa porra Tá mirado em mim Oh, não atirou não, velho Tá de 12 Vamos, caralho Uma arma, o jogo do cacete Puta que pariu Uma arma de verdade, velho Ele acha que eu não vi ele Aquele cara lá Que fazenda? Acho que R diversion Como é que vem que reuniou Tch 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 Dois trouxas já mortos Na primeira partida da noite, hein? Tchau. Não tem uma AR, velho. É brincadeira, né, mano? Na moral. Meu amigo, não é possível, velho. Eu realmente não vou achar nada. Deixa eu ver essa garagem do caralho, hein? Mano, eu tô fazendo miséria nessa partida aqui, moleque. Vocês não estão ligados. Vocês não estão ligados. O cara já luteou tudo, por aí. Se eu ver, realmente. Até tem um colete, mas não é que eu não tenho colete até agora, velho. Não tenho um colete no nível 1 aqui, não? É, amigo. Um colete 2 aqui, dando pala. Não tem nada, não, mano. É incrível, é incrível. Eu tô fazendo a minha sorte aqui no jogo. Porque se depender se do jogo, eu tava fudido, mano. Eu vou pegar esse dasse aqui e vou lá pra escola tentar comer algum otário lá. Vou pegar essa rua lá. Vai se pegar ela lá. Beleza? O que é isso? 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 Eu cliquei na cabeça do cara. Cês viram, vei. Entende-se jogo azuis, mano. PEDÁGIO DO PATÓFOLI 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 POR dah PEDÁGIO DO PATÓFOLI PEDÁGIO DO PATÓFOLI PEDÁGIO DO PATÓFOLI Agora ficou bem complicado pra mim, mano. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Essa é a WM, né, mano? É car. Eu acho que é car. O barulho da WM é mais... Mais pesado, né? Pum! Efeitos sonoros do Patife. Eu quero que esse choque feche, na real. Eu tô bem na beirinha dele. Tem bastante chance de eu pegar os caras ali, correndo em aberto nesse campo, né? Eu tô bem na beirinha dele. Eu tô bem na beirinha dele. Ah, batatei velho. Eu tô bem na beirinha dele. 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 Então, Vamos lá. Vamos lá. Fudeu, vai. Tem um negativo muito grande pra rodar ali. Tomei no cu. O maluco tá muito na vantagem em cima de mim, vai. Eu não tenho muito caminho não, se eu vier um pouquinho pro lado eu vou desabar aqui do morro. Tomei no cu. Ah, sai, mano. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Meu Deus. Bom, pra primeira da noite, tá ruim? Não tá ruim. Tá bom? Também não tá bom. Mano, eu vi quatro explosões de sangue mesmo, velho. Pinado of the year. Eu vou ser obrigado. Afei, santi. Meu Deus. Quatro balas, velho. Quatro balas no maluco, velho. Duas na cara, hein? Ó. Ó, essa aí. Ó a cabecinha, a cabecinha. Ai, ai. Meu Deus.